A arte de Bidu Sayão, ciclo de programas focalizando a vida e carreira da notável cantora brasileira. Seus grandes momentos em temporadas no Metropolitan de Nova York. Apresentação, Lauro Gomes. Hoje vamos apresentar o 13º programa do ciclo A Arte de Bidu Sayão. E vamos iniciar, como sempre, com o depoimento da cantora, dado numa entrevista realizada por mim em 1987. Depois que me retirei, passei por muita tragédia. E ainda estou aqui. Porque eu sou muito religiosa, com a minha religião. E acho que Deus tem me ajudado muito, porque senão eu já estaria morta nesse tempo. Porque eu passei muito desgosto. Depois que me retirei, eu pensava que eu ia gozar. Eu me retirei em tempo. Eu não estava ainda velha. Eu tinha uns cinquenta e tantos anos, mas eu me considerava ainda bem moça. E eu pensava que ia gozar. A vida que eu nunca gozei. Ia a divertimentos. E podia estar em sociedade. Enfim, fazer a vida normal de qualquer pessoa. E logo depois, meu marido faleceu. Três anos depois, a minha mãe faleceu. Que era a minha companheira de toda a minha vida. Eu tinha uma outra casa no mesmo lugar, mas era uma casa grande, bonita. Que nós compramos para eu me descansar. Porque eu vivia trabalhando. Quando era o inverno de... Quando era o inverno de... Não. Quando era o verão do Maine, era o inverno da... Era o inverno daqui da América do Sul. Eu ia para o Colom, eu ia para aqui trabalhar. E quando era o verão de lá, era o inverno e o outono da Califórnia e da América do Norte. De maneira que eu, por dez anos, eu não tinha... Eu não tinha sossego, eu não tinha férias. De maneira que nós compramos uma casa para eu, pelo menos, fazer o meu repertório, estudar mentalmente. Porque eu tinha aqueles conceitos na rádio, como a Telefonal, a Firestone e a Chesterfield, a Coca-Cola. Todos esses conceitos de rádio, naquele tempo, muito pouca televisão. Eu apanhei a televisão no fim da minha carreira. De maneira que eu tinha que estudar e fazer minha repertório e reposar minhas costas vocais. Então, compramos essa casa do Maine. Isso foi a razão por que escolhemos o Maine. Porque era um estado muito tranquilo. Depois que eu me retirei, eu então, aí, depois da morte da minha família, eu fiquei sozinha. Eu resolvi deixar o meu apartamento de New York muito grande, que me dava recordações muito tristes. E mudei a minha residência para o Maine, que tinha ainda esta casa. Esta casa pegou fogo. E tudo que eu tinha dentro, que tinha muitas recordações da minha família, da minha carreira, eu perdi. Tudo, joias que minha mãe tinha deixado, coisas lindas que eu nunca poderia ter de volta. Foi-se. Aí eu fiquei num desespero louco. Eu pensei que eu ia também, ia morrer. Mas Deus me ajudou a ter força e eu reconstruí uma casinha que eu tenho agora, no mesmo lugar, mas pequenininha. E quando eu salvei do fogo que estava aqui em New York, ainda tinha coisas bonitas, coisas antigas que meu marido e minha mãe tinham me dado, que eu tinha deixado aqui, eu aí voltei, deixei o apartamento de New York e fiz residência no Maine com essa casa nova. Eles me roubaram, entraram dentro da casa em uma noite e me tiraram tudo que eu pude salvar do meu incêndio. Quer dizer, eu tive quatro tragédias, uma atrás da outra. Esta é a razão por que eu não vim aqui no Brasil, porque eu não podia ter sossego. Eu pensava que agora era a minha vida. Depois eu fiquei muito doente, quase morri, não é, de uma peritonite que infetou todos os meus órgãos. Eu tive que ter uma operação muito grave, quase mesmo, me salvei por milagre. E tudo isso impedia que eu venha aqui, porque era uma coisa em cima da outra. De maneira que eu sofri muito depois que me retirei, mas muito mesmo. E depois, mas sempre Deus me ajudou de ter coragem de continuar a minha vida. E hoje, agora que eu já estou de idade, eu ainda tenho energia de vir aqui, de me apresentar, de conversar, de matar a saudade do meu povo e dizer a eles que eu nunca na minha vida, e de esquecer do Brasil, até o último respiro da minha vida. Que eu sou brasileira e carioca, como se diz aqui, carioca da gema. Hoje, a arte de Bidussaião será em torno da música brasileira. Então, vamos ouvir vários blocos de canções de diversos compositores. Vamos iniciar ouvindo harmonizações de Barroso Neto, A Casinha Pequenina, Cantiga e Canção da Felicidade. 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 Porque te foste felicidade Fiquei sozinho, pois meu amor Quando partiste, partiu também Fiquei sozinho com a minha dor Que nunca fosse para ninguém O seu martírio não tem mais fim Quando me lembro que te estirei E que brilhaste no meu jardim Como a coroa de luz do rei Eu te quis tanto, pois te julgava Que se chegasse não mais verias Que sempre foste da minha escrava Que te alongaste, pero nos meus dias Felicidade, tu não conhece Agora que te faz, teus faz saudade Felicidade, nunca negli antes Porque te faz, te feliz Felicidade Com o Bidu Sayão Ouvimos de Barroso Neto A casinha pequenina Cantiga E canção da felicidade A seguir, então, vamos ouvir Três composições do tio de Bidu Sayão O Alberto Costa Canto da Saudade Cisne E Serenata Onde o Bidu Sayão A C64 A C64 A C64 E A C64 A C64 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL